Fala, moneques e monecas, beleza? Recém te vi aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo Bom pessoal, o vlog de hoje Eu tô aqui num lugar diferente, eu tô na minha casa Eu tô aqui em São Paulo No evento da Brink, que eu falei pra vocês que eu ia vir Aqui na Bienal do Ibirapuera E gente, eu olhei um negócio aqui Relacionado a drone Eu sei que vocês gostam bastante Então eu decidi gravar um vídeo aqui pra vocês Galera, só pra vocês terem uma noção Do quanto de gente que tem aqui no evento Dá um oi aí galera, aê Aqui desse lado também, tem uma galera Também, gente sério Tá muito, muito divertido aqui É um evento sobre tecnologia, sustentabilidade E agora eu tô com um drone Eu tô com um drone Olha só, olha só pro drone Esse é o drone galera Eu vou ter que fazer isso voar Eu não tenho a mínima noção como que eu vou fazer isso Mas enfim, vamos tentar Será que ele vai conseguir? E aí Meu Deus Olha só E aí Ele vai subir Ó Ó Bebeza Ó Ó Ó Ó Ó Parece que já aprendeu já, hein Ele já aprendeu Então eu quero ver se já aprendeu Aprendemos ainda? Tá aí, tá aí Não, eu vou pegar uma roupa de treina mais um pouquinho. Não vai passar nenhum pra mim. Outro lado, desafio sempre. Alinhou, vai passar. Só mais um pouquinho, tem que descer um pouco. Você vê que vai passar. Cada vez que ele vai, hein? Claro, a gente tem que fazer. Vai passar, ele passa, a gente vai passar. Tá muito difícil, ele tá com muita dificuldade. E passou. Ele vai pousar agora. E ele pousou, conseguiu. Passou no obstáculo, pousou. Gente, é muito difícil, mano. Mas consegui, consegui passar na caixa ali. Não era um obstáculo tão complicado, mas era o que eu consigo. Galera, é o seguinte, agora eu vou ter que posicionar o drone. Mas se eu conseguir essa parada aqui, você já tem que deixar o like no vídeo. Ele tem que arrebentar o like. Se conseguiu, vai tentar agora. Agora eu não ia falar nada, você já aprendeu, cara. Agora vai ter que subir um pouquinho, vai ter que alinhar ali em cima. É meio difícil, porque tem um sensor ali embaixo. E vai gerar o drone pra cima na hora que ele chegar ali. Olha, parece que ele tá conseguindo. Ele foi conseguindo sozinho enquanto vocês foram. Será que tá alinhado? Será que tá alinhado? Galera, tá alinhado aí ou não? Tá alinhado aí? Não tá alinhado. O pessoal tá falando que não tá. Será que ele vai ter o drone? Será que ele vai ter o drone? Eu acho que não, hein, cara. Mas o ladrinho tá descendo, tá pegando. Tá difícil. Tá difícil, cara. Tá difícil, cara. Caralho! 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 Jesus amado! Mas deu certo, era isso. Metade, metade pra cá, metade pra cá. Agora é o seguinte, galera. Olha só. O drone tá com... Eita, caralho! Faz o que eu já quebro, né? O drone tá com... Um chifre. E aí, o que que acontece? Que eu vou ter que pegar isso daqui. Pegar... E trazer aqui. Se eu conseguir fazer isso, né? Aí eu vou ter que, sei lá. Sei lá. Eu vou ter que tirar professor de drone. Porque daí você é bom. Vai! Vai, vai, vai! Ei, tocou! 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 Tem que ficar na beleza. Tem que ficar na minha casa. Tem que ficar muito ligado, gente. A bola que tá lendo, pessoal. Tem que ir ao lado desse lado. Tem que ir ao lado desse lado. Quando eu tô indo pro lado, tá? E agora, meu carolho! Agora, tem que ver! é parece que vai em nada no carro tá meio desanimado tá meio torto cara a gente não conseguiu meu Deus o que que é isso gente agora eu tô com o Pietro agora não vai ser eu que vou mexer com drone vai ser você pode ser? tem coragem cuidado, você pode ser perigoso vamos lá muito nossa eu não acredito que eu tô aqui com você eu vou fazer 10 daqui vou fazer 10 terça-feira agora já tá quase o aniversário já 10 anos o drone sobe e desce se ele rodar o dedo pra esquerda o drone rotaciona o grande segredo de aprender a voar drone é que você nunca deve deixar a prazer do drone sair do seu lado esse é o primeiro passo pra se voar drone nunca a pessoa acha que pode deixar o drone rodar não pode bom galera então o seguinte o Pietro conseguiu aqui pousar vamos pôr forçado é isso velho então junto um beijo espero que vocês tenham curtido esse vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o like o que você deixou o e todo e a gente todos compartilha até com a minha avó você compartilha até com quem? com a minha avó porque ela não cobrava porque ela não fica esse negócio foi eu tem que compartilhar até com a sua avó entendeu? aprende aí com o Pietro tá mesmo? então manda um abraço aí pra galera um abraço galera valeu então gente é isso valeu falou e tchau